e vai acabar com tudo vai acabar vai acabar eu acho que o intuito dele é sei lá e tudo acho que ele tem alguma frustração acho que nós temos você acha que ele vai acabar o desgastou o cara ele fez a coisa ficar do jeito que sabe ele botou um negócio no qual o verdadeiro lutador cara que ganha tem menos valor que o que perde e entra de vestido palhaço entendeu é isso que me me deu o cabine por exemplo cabine o cabine quando lutou como é que grego ele era invicto e a bolsa dele foi 10 por cento da bolsa do do negro como isso entendeu parece que um foi um foi quatro milhões outros 400 mil dólares não é pode isso não é então esse método de pensar você está falando e assim que eu concordo não é porque você está aqui mas assim nós somos essa mentalidade um pouco mais conservadora é a gente a gente recebe muita crítica desse pessoal da nova geração e eles eles justificam que isso é que traz divisa que isso é que levou a mim a onde está hoje mas será que não tem que ter um equilíbrio cara nem tanto só três toque e nem tanto também só porrada na cara o que que você acha disso não eu não quero dizer que o mcgregor é ruim de maneira alguma de maneira alguma tanto que eu acho que se tiver uma segunda luta ele e o cabine eu falei olha cara o cabine me pega o cabine vai ter que eu um jeito de agarrar ele logo o cabine vai ser mas eu tô falando o seguinte ô Paulo dessa questão do 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 dana white gostar de lutador que se promove que tem marketing ele não gosta claramente de cara igual cabine o cabine é um caso clássico ele é um cara que luta e fica quieto é e o né e o dana white não gosta mas é você acha que talvez seja talvez é se o cabine talvez se promovesse um pouquinho mais o que que você acha eu acho que ele pensa na promoção na grana entendeu e tá deixando um pouco de lado o esporte a verdade né é o que acontece ô o fábio o que acontece o paulão tá tá com o raciocínio pra mim perfeito porque o o material que faz o show é o lutador não importa se o cara não fala inglês se o cara é russo que ele odeia brasileiro ele odeia russo ele quer só os americanos cara importa o cara luta pra caramba o cara ele tem que tá aqui cima tá entendendo então ele faz esse desserviço com a classe dos lutadores e outra paga uma uma merreca para os caras a crítica que eu tô fazendo até a audiência paulo porque se os caras estão lá e ele tá ganhando dinheiro alguém entendeu tá saindo esse dinheiro de algum lugar cara eu acho que acho que eu acho que é uma crítica não só o daná white mas a audiência que dá moral para isso entendeu exatamente eu acho que as pessoas vão voltar lá atrás eu porque veja bem o fico as pessoas começaram hoje em dia você fala praia de ninguém sabe ninguém sabe quem é ninguém sabe aquilo toda sabe entendeu eu ver os grandes lutadores do praia de lá tira minha tiro paulo né mas eu conheci grandes lutadores do praia grandes eu verdadeiras lendas que eu tenho enfim mas hoje em dia as pessoas vale tudo é mais é melhor ser ninguém fale um ano que fala em belator é a galera leiga eu tudo é o fc entendeu hoje eu prefiro assistir o belator do que assistir o fc com raras exceções entendeu com raras exceções eu prefiro ver o belator eu prefiro ver o tchau sony saindo na porrada com o fedor se o tchau sony saindo na porrada com o rampejo ou o cheiro com o vanderlei ou ver o outro com o cheiro perdeu eu prefiro do que ver essa luta louca que eles ficam botando aí da molecada que eles querem promover a todo custo mas poxa você vê que o negócio é da noite né eu acho eu acho que uma das coisas que até te prejudicou também paulo não só você como todo esse nome que você falou o fedor que eu sou fã dele também é é o fc ter tirado hoje em dia se eu for procurar o seu cartel aqui que é né tem uma pancada de luta mais de 30 lutas você não acha você acha três lutas suas não tem não tem mais tirou da internet tirou da internet então essa nova geração acaba não sabendo quem foram né é eu tava comentando comigo meu isso ontem cara falei pô uma pena que a tira tirou todas as minhas lutas no prédio do youtube todas só tem só no highlight uma espigadinha mas tiraram todas as lutas que eu fiz né e só tem uma coisa que as vezes foi negativa uma luta que não é tão legal entendeu então as pessoas não tiveram oportunidade de ver como eu como funcionava o prádio ou paulão se funcionava no prádio com o filho assim é chato é cara realmente o cara o cara na pedra no sapato e aí e aí